Beba com moderação. Meio dia e um na Oi FM. Pra você ouvir como a Oi é diferente. Oi FM. Livre. Já tá na hora, é? Bota na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Que começou? Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. É Brasil, 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 Brasil. É, boa tarde galera, boa tarde auditório. Boa tarde. Boa tarde populares. Boa tarde. Cadê a caravana de Pinamonhangaba? Cadê a caravana de Caraguatatuba? É. É. Eita, qual que é esse é Tuba? No oferecimento de hora perfeita, Parmê, Parmê, tradicionalmente sua, originalmente carioca, Coca-Cola, abra felicidade, Volkswagen, novo Space Cross, cabe aventura que você imaginar. Se tem futebol, tem brama. O sabor oficial do futebol, beba com moderação e bolsão dois mil e doze, pense. Os melhores agora, são os melhores no futuro, pense.com.br. Pense. Tá no ar o incrível Rock Bola, direto que no Vope não. Incrível, incrível, incrível. Você ouve o programa pela internet, oifm.com.br. Rock Bola nove anos, quase, quase, quase dez. Rock Bola. Confira no nosso Twitter, arroba Rock Bola Oficial. Tem o blog, rockbola.com.br. Ouça programas anteriores no site do Beto. Rock Bola dois mil, ponto blog, suporte, ponto com, mande e-mail, rockbola, arroba, oifm, ponto com, ponto BR. Tem a coluna do Extra, toda segunda-feira. Você pode enviar Rock nove três nove, enquete para nove três nove. Enquete nove três nove. Tem comunidade no Orkut, no Facebook, Rock Bola e informação em segundo lugar. Com vire nas carrapetas, vire em piedade, ponto com, arroba, vê piedade no Twitter. Arroba, vê piedade. Arroba, vê piedade. Arroba que é mole. Arroba, vê piedade. Ah, sou o nome. Ah, você gosta. Tremenda. Tremenda. Não, 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 não. Rapaz, só falar aqui para os nossos queridos ouvintes. Aliás, vai até uma sugestão, falei com o nosso Rony, o Lenhador, que não pode ver um pau em pé. Aham. Que ele derruba. É... Pô, podia tirar uns trechos ali e colocar. É, vamos colocar. A gente tem um programa aqui, galera. Que é meio gravado, né? É, de dois mil e dois. Dois mil e dois entrega muito. De dois mil e dois, cara. O comecinho do Rock e Bola deve ter sido logo depois da Copa do Mundo. Aí o Rony ficou de separar uns trechos. Era legal mostrar para a galera, né? O Rony separa uns trechos então aí depois. É, ele está ligado já. E se você quiser botar, pode aumentar o meu fone. É o meu também, cara. E quem tiver também programas antigos, pode mandar aqui para a gente, rockbola.com.br. Obrigada, é. Tem uma mão firme, né? Ano que vem, dez anos de programa, né? A gente vai fazer um arquivo bacana e soltando, relembrando grandes momentos aí do Rock e Bola. Dez anos de sucesso. Vou ver se eu acho. Eu tinha gravado numa fita cassete o Rock e Bola. Eu tenho isso também. Acho que o Vini toca. O problema é onde? Vai tocar a fita cassete aonde? Exatamente. Esse é o problema. Eu acho que a fita até existe. Vai tocar essa bodega aonde? Eu gostei. Rock e Bola, informação em segundo lugar. Vamos às pinceladas. Vai, pincela gostosa. Grandes momentos, grandes processos. É verdade, é. Seleção Brasileira. É mesmo, é. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira e Argentina empataram em 0x0 lá no Estádio Mario Campins em Córdoba. Nossa. No primeiro jogo do Super Clássico das Américas ou Super Pelada das Américas. Quem viu, quem viu. Próxima partida, dia 28, em Belém, Terra de Cristo, lá no Mangueirão. Quem viu o jogo, quem gostou, porcaria o jogo, né? Não, todo mundo viu, mas ninguém deve ter gostado. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, cara, a única... O Casagrande é muito bom, porque ele é muito sincero, né? O Leandro, o Leandro Damião, né? O nome dele é esse. É, o Leandro Damião. O Leandro Damião dá aquela lambreta por cima do sujeito, aí vai cruzar. Na verdade, ele cruzou mal. Ele é. Ele cruzou mal, ninguém falou isso. Ele falou isso. Não, ele reconheceu. Mas, logicamente, que o Galvão Bueno vai falar, ele tocou consciente. Eu não consigo entender como o Negrinho enxerga a mão de volta na cara. Mas o Casagrande, muito sincero, falou assim. Olha, sinceramente, a jogada valeu o jogo. Olha, me deu vontade de continuar prestando atenção na partida. Ou seja... Ele não estava prestando atenção. Deu vontade de voltar a... Voltar a prestar atenção. Ele não estava mais prestando atenção. O jogo estava achado. Rapaz, você vê o jogo pela Globo com o Galvão Bueno, aí você vê outra partida. Até ele também estava desanimado. Chegou um momento que ele falou... É, amigo. Agora, tu imagina e você cego... Tem que ajudar. Tem que ajudar. Você cego cochilando, vendo um jogo narrado pelo Galvão e comentado por PC Vasconcelos. Ah, é? É outra realidade. É o jogo que não está na TV. É o jogo que não... Quem você destaca na partida de ontem? Quem você destacou ontem, Baguinho? E aí? Cara, é difícil, hein? Destacar, você diz, nunca mais convocar. Eu vi depois... E você conseguiu identificar alguns jogadores, né? Caralho, meu caralho, meu caralho, meu caralho, meu caralho, meu caralho, meu caralho. Ó, vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa, ó. As eleições de Argentina não existem. No programa gravado que a gente descobriu que você não tinha chegado, Tony, 2002, a gente tem um programa aí de 2002, cara, no início do Rock e Bola. É bem legal, aí eu estava ouvindo agora ali, as nossas ofensas eram mais... Mas já tinham ofensas? Pueris. Eram pueris. Cara, eu estou dizendo, vocês ficaram falando do Rock e Bola... Não havia interrompimento, como você está fazendo agora. É, outro mundo aqui. Não havia. Não se interrompia. É interrompção. Mas sabe o que é isso? É intimidade. É intimidade. É intimidade. É intimidade. É intimidade. Quando ontem o Lopes me criticou a você lá no Rock e Gol, eu falei, cara, eu comentei isso com o Nasi no intervalo, olha, quando ganhar intimidade isso aqui vai ficar bom. Vamos voltar ao jogo, Vaguinho. Vem o Mano Menezes, pode aproveitar desse catado aí que ele fez ontem. Rapidinho, da seleção argentina, não existe. Não existe. Não, o cara que saiu machucado que está... É o Bocele. O Bocele já tem 200 anos, eu acho, e é um cara que joga... Não vai pegar nem a eliminatória. Exatamente. Ninguém vai jogar ali. Pô, na Sessão Brasileira, o jogo foi tão chato, cara, que realmente só a Lambretta e o Leandro Damião, o Neymar é aquela história, ele cisca, cisca, cisca. E ele com o Ronaldinho Gaúz tem um problema que eles ocupam o mesmo espaço, o Neymar gosta de jogar pelo lado esquerdo, o Ronaldinho também. E, assim, no meio-campo, aquele Paulinho, que momento que ele fez um ponta à direita, largado lá do lado, foi uma zona, né? É, foi uma zona, o Danilo perdidinho, os dois zagueiros, o Révi não sabia de um do lado, aí um cobriu o Dedé, saiu pra um lado, um tava passando, uma zona, uma zona. A gente entrou um menino que, segundo os caras lá, vai ser uma grande promessa do Internacional, o Oscar, deu pena do menino. É, ele caiu com a bola. Deu pena do... O Dedé foi lamentável. Ah, não, eu não vi isso, não. O Dedé deu furada de bolas, saiu jogando errado o tempo inteiro. Na entrada da área também. Deu uma furada bizarra. Mas aí, o que que acontece? Tu vê o jogo com o Galvão Bueno, o Galvão Bueno é essa zaga. Aí, depois eu fui vendo o Maurício Donniega, o nosso Milton Leite e o nosso querido Gerson. Todos eles elogiaram o Dedé. E eu falei o seguinte, o Dedé tava saindo na furada porque o Danilo tava completamente perdido no jogo lá. E o Révi, Révi. E o Révi, tinha um momento que não sabia nem onde ele tava também. Agora, o Renato Abreu também foi mal demais. Mas assim, a seleção foi, sei lá o quê, um catado, aí chegou lá na hora, os caras não sabiam o que fazer. Pra quem dá pra aproveitar dessa galera aí? Ah, pra jogar... Ah, tem, tem bons jogadores. Jogando com os jogadores lá de fora, fazendo a seleção, você vai. O Daniel, sim. Você vai fazer. Ó, nas próximas convocações, ó, o Danilo eu não sei, mas vamos lá. O Jefferson vai tá, o Dedé vai tá, o... Do meio campo, esse Ralf deve tá. O Oscar tem chance, o Neymar, o Ronaldinho. Casemiro. Casemiro. Agora, meu entendo é o seguinte, o Lucas é convocado quando tem jogadores de fora. Eu falei exatamente isso. Quando tem jogador de fora, ele é convocado. Aí, beleza. Aí, quando tem o só meio dia em Brasil, o cara não entra nem dois minutos pra jogar a bola pelada. Sinceramente, eu não sei se ele queria testar os outros, né? Mas ele não me parecia que ele ia testar, ele queria ganhar o jogo, mano. É, ele queria. Queria. Ele, o Lu, é uma incoerência entrar esse Oscar, tadinho, que tropeçava na bola, pode ser até bom jogador. É bom jogador. Ah, fez três gols na final do Mundial. Sim, tudo bem. O Parrado também já fez três gols. Estamos falando Mundial, sub-20. Mas era contra o Bangu, numa época que era muito melhor, muito, futebol profissional é melhor que comprar um futebol sub-20. O que é comprar um grill termoelétrico Suzuki? Não, obrigado. É, eu gosto, não, o grill é bom, Jorge Fariu, mano. Fala, Tônio. É, o que que eu tava falando? Tá falando alguma coisa. A incoerência do Lucas não. Para o Lucas não entrar, é absurdo, né? Eu falei isso aqui ontem, cara. Agora uma coisa... E o Renato Abreu, hein? Não, lamentável. Ah, o Abreu jogou o que todo mundo jogou. Não, ninguém jogou nada. Todo mundo lamentável. Agora uma pergunta que eu faço. Eu não me lembro do Robinho... O Robinho, não, como é que é o nome? Neymar, já tô confundindo um com o outro, hein? O Neymar passar uma bola que não fosse para o Ronaldinho Gaúcho. A gente tá meio de meinha? Você... Eu não viro e passar uma bola para alguém que não fosse para o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou analisar... Não, não dá para analisar esse videotape. Muito bem. Olha só, Liga dos Campeões da Europa. Primeira fase. Tivemos ontem pelo Grupo D, Ajax 0, Lyon 0, Dinamo de Zagreb 0, Real Madrid 1, Grupo C, Benfica 1, Manchester United 1, Bacel 2, Telul Galate 1... Cara, eu tive um Bacel, sabia? Um Bacel Round. Você tinha um Bacel? Não, é Bacel. Esse é Bacel. Grupo B, Lyon... Uma vez eu caí e quebrei a Bacel. Lili 2, SK Moscou, também 2. A Lili foi com 2? Foi com 2. A Lili, essa Lili é uma safada. Inter de Milão, tá mal. Lugão, um jogo ainda nessa temporada. Perdeu para o Trabzonspor da Turquia, que foi convidado para participar da Liga dos Campeões, no lugar do Fenerbahçe. E pelo Grupo A, Manchester City 1, Napoli 1, Vídeo Real 0, Bayern de Munique 2, Copa Sul-Americana. Cara, esse jogo foi bom, Bayern de Munique. Fala da Champions, pô. Então fala. Falam aí essa história do Neymar, tá uma polêmica com o Rogério Semi. Meu Deus. Rapaz, o Cristiano Ronaldo apanhou, apanhou que nem um cachorro e tava ali jogando, rapaz. Camisa esquisita do Real, né? É vermelha, né? É a terceira, quarta vez na história, os caras explicaram lá. É, mas eu tive um time de botão antigo do Real Madrid que era vermelho, né? É, mas eu sou poucas vezes na história, a quarta vez eu acho que uso essa camisa. Você fez o que com o seu botão, você deu? Não, meu botão tá bem guardado. Você? Ah, duvido. Ninguém mexe com meu botão. Você tem uma coleção de botões? Tenho 4 mil botões. Que isso? Que isso, senhora. Mas parabéns, hein? Parabéns. Nenhuma bunda e 4 mil botões. Nasceu em vez de ouro, né? Eu tenho um amigo, o Bill, o Bill é danado, ele quando pegava uma mulher ele fazia, ele falava botões e cravos e rosas. Isso ele fazia do meio ano parado. Agradecer aí o pessoal da editora Nova Triad do Brasil. É, a galera sempre mandando. Mandou aqui a tatame pra gente, valeu aí galera, a editora Nova Triad. Podia mandar um tatame que é bom pra dormir, sabia? O Tavares ontem gravando para o Sensacional Rec Bola, ali no Mudbug, né? Mudbug. Na Paula Freitas. Mudbug. Encontrei uma galera lá de Pendotiba, rapaz. É, né, né. É, né. Tudo de viagem. Falaram que são os Alpes, 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 Alpes Fluminenses, né? Mas ali é um clima, o clima muda ali quando você chega ali na minha vida. Pô, a galera ouvinte pra caramba, elogiaram pra Chuchu, o Vini. É, depois que eu falei que ele era um homossexual e na verdade quem fazia as paradas era o Rony e ele ganhava os louros. Aí eles gostaram mais ainda que ele sabe que vão comer. Aí falaram, pô, ele é pilantra assim, eu falei, é muito pilantra. É, mentira. Elogiaram bastante o Rony, foi bem legal lá. Foi tudo bem. Agradecer a galera lá do Mudbug. Mudbug. Não, não. Agradecer o Mudbug pro Rony. Copa Sul-Americana, segunda fase, jogos de volta. Universitário do Peru 2, Deportivo Anzuategui 0, Deportes Iquique 0, Universidade Católica do Chile também 0. O Neymar ainda não deu entrevista sobre o recente ataque que recebeu do Rogério Senna. Não foi ataque. O atacante Santista publicou em seu Twitter uma resposta ao goleiro São Paulino que disse o seguinte, o texto assinado pelo Alex Bernardo, que é responsável pelas publicações no site oficial do Santista. Abre aspas, Rogério Senna é chato pra caralho. Como disse, Milton Leite. Milton Leite, exatamente. A frase foi inspirada em Milton Leite. Vocês falaram aí em Champions League, vaguinho, ganhei nos pênaltis do Milan. Ah, com qual time? Não, com o Mulambo lá, acho que era o... nem me lembro qual era o time. Não conseguiu bater o pênalti direitinho, velho? Pô, conseguiu. Eu peguei dois pênaltis, na verdade. Ah, entendeu? Parou, acabou a sequência dos cinco, depois entrou o alternado e eu peguei um pênalti. Eu tô no momento de reformulação do elenco. Tô começando a aprender a bater pênalti naquilo. Eu gastei muito dinheiro pra comprar o Runei. Bacana, hein? Mas tá fazendo muito gol. Olha aqui, Vaguinho, após a decisão da Corte Arbitral do Esporte, a diretoria do Botafogo se manifestou sobre o caso Jobson. A entidade determinou uma pena de dois anos de suspensão para o atacante. Como o jogador já cumpriu seis meses de suspensão no ano passado, tempo que é... Ele vai ficar só até março, né? Março. Afastado. E vai voltar ao Botafogo se... Exatamente. Se quiser, se ele é diretor que desce. Não, na verdade, o Botafogo fez um planejamento pra ele em que ele vai ter que cumprir esse planejamento se quiser continuar a sua carreira no Botafogo, cujo contrato vai até 2015. E aí, o que que acontece? Se o Botafogo vai continuar pagando o salário, talvez não o salário integral, ou parte do salário. E até 2015, ele mantém-se em contrato e aí, até lá, o Botafogo resolve a situação dele. Agora, ele precisa tomar vergonha naquela cara de bolacha que ele tem. Parar de fazer as negras, né? Isso é o mais difícil, né? Ah, exatamente. Parar de fazer bobagem, fazer as coisas que tem que ser feitas no caso dele, um jovem de 23 anos. E aí, sim, vamos estudar a situação desse jovem manselho. Eu escutei ontem, eu não sei se você vai saber... Eu escutei, acho que não sei se ouvisse do futebol lá, acho que se ou não... Foi o Anderson Barros. Anderson Barros, exatamente. Eu estava falando que não sabe se vai pagar realmente o salário integral, vai dar sim uma ajuda de custo, mas que será cobrada no futuro. Como assim? Tá porque o Botafogo espera reaver o dinheiro nesse belíssimo jogador, né? Que foi investido nesse belíssimo jogador. Mas eu acho que o Botafogo manda bem, sabia? É lógico. Porque o cara é um excelente jogador. Ele tem um período aí de seis meses. Pra se entrar numa clínica de reabilitação, ele sofre de uma doença, cara. Não, mas ele disse, na entrevista dele hoje aqui, ele disse que quer ir pra cidade natal dele, que eu acho que é Conceição do Araguaia, ele quer montar um time de futebol profissional primeiro, um time de futebol profissional em Conceição do Araguaia. Esse lugar não deve ter uma boca, eu acho que é ótimo pra ele. Quer fazer projetos sociais na cidade dele, tal, treinar por lá também. Exatamente. Mato Grosso? Ele tem que tratar da doença dele primeiro. Mato Grosso é rota de drogas, amigo. É mesmo? É mesmo? É, é. É, é. É, é. O Atlético Mineiro também fez bastante coisa pra ele e ele não quis. O Bahia fez bastante coisa pra ele e ele cagou. Então, agora, ô Jobs, meu querido Jobs, um cara de bolacha, você precisa tomar vergonha nesta cara fedida e resolver o que você quer na sua vida, né, meu filho? O Botafogo que não se adapta ao time do Bahia é que é um lixo, o time do Bahia é uma bagunça. Na verdade, é o seguinte, o Botafogo fez um investimento. Na verdade, o Botafogo não quer tomar um prejuízo, que é o seguinte, de repente ele faz três partidas aí no ano que vem, faz os quatro boas partidas, o Botafogo consegue vender, aí, como diria, como diria o sábio lá, como é que é o Tenente Fábio, a pica é duas piras, quem levar isso aí se vira, meu. Desculpa, mas, abre aspas. Por falar em viciados, em toxicômanos, o Maradona, Maradona acusou o seu sucessor, o Sérgio Batista, ex-técnico da seleção da Argentina, de aceitar suborno para escalar atletas da equipe nacional, insinuou que tem que deixar o cargo por não aceitar dinheiro em troca de convocações, o Batista disse hoje que vai processar o Maradona. Parece que o Maradona, ontem no jogo, eles comentaram isso, Galvão, parece que o Maradona também enlouquecido com o blog, assim, tipo você, Araújo. Escrevendo sandiços, atacando a tudo e a todos. É porque agora ele tá se dando muito bem com o negócio da internet, porque ele largou o papel, né, e aí ele precisa escrever alguma parada e tal, e ele precisa escrever a parada. Você larga o papel, te dá uma... Copa América de Futsal, é o nosso convidado aqui, botar o microfone pra ele. Brasil e Argentina empataram em 2x2 em partida válida pela terceira rodada da Copa América de Futsal, jogo disputado em Almirante Brown, que é um distrito de Buenos Aires, é uma quebrada lá de Buenos Aires. Já passei por Almirante Brown também. É Itaquera. É Itaquera. É Itaquera de Buenos Aires. Eu conheci o Almirante Braulio. Braulio, né? Oi! Almirante Braulio. Houve uma época que o membro masculino se chamava... Ou o pênis, né, propriamente dito. Foi uma propaganda, né? Se chamava Braulio. E todos os Braulios do mundo... Sofreram muito. E nós sofreram horrores. Ah! Vamos botar. É uma história do jornalista da época do falecido Jornal do Brasil, Braulio. Você lembra do Braulio que se jogava na América? Você lembra? O Braulio. Jogava pra chuchu o Braulio. Campeão em 74 da Copa... Ele que meteu a mão na bola e o Riveriano fez o gol. E o Braulio entrava sempre duro. Era o cabeça do time, né? Ah, entendi. Era o Braulio e o São Paulo. Foi. Ele abriu os esparos. Você sabe que o São Paulo tem a cabeça grande, né? É mesmo. Esse Braulio, o jornalista, na redação, recebeu uma bicha amiga minha que eu até conheço os dois, né? Ah, jura? Falou, alô, por favor, queria falar. Falou, não, eu queria deixar um recado então. Tá, deixou o recado. Falou, por favor, mas com quem eu tô falando? Com o Braulio. E a bicha fala, hum, conheci muitos, mas que falasse. Olha aqui. O pessoal tá pedindo a Twitch Can. O que? O Corão tá carregando aqui. Vou botar. Vou botar. O que mais no programa de hoje, Viní? No Rock Bola de hoje, você vai ouvir. Ah, já falamos muito já de Brasil e Argentina, não vale mais nenhum destaque pra aquela pelada. Temos convidados sensacionais, notícias idiotas e outras boçalidades. Rock Bola, a gente cria os outros. Copia! Olha aqui, hein? Rock Bola. Só dá uma moral aqui pro Serginho, pé grande. Hum. Ele tá com stand-up lá no... No Olaria, rapaz, amanhã. Opa! É, lá no Olaria. Pessoal ali do Olaria e região ali, no Bar Ponto Sete ali, em Olaria, às oito e meia da noite, na Rua Carlina, próximo ao clube do Olaria ali. Valeu. Muito bem, pé grande. Um abraço, pé grande. Serginho Hormes. Serginho Hormes, pé grande. Muito bem, vamos aos destaques de hoje, Viní? Vai, destaca, tesão. O que acontece por aí, hein, Lopes Maravilha no Botafogo? Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. O que que é isso? Repete que isso é muito bizarro. Repete. Cadê a vinheta aqui? André, Maravilha. Beleza, hein? Caminha também. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha. O vídeo da UFM, boa tarde, pessoal, glorioso. Quero saber, obrigado. Antônio Carlos Maldini está de volta. Nossa, Antônio Carlos Maldini. Vem com tudo aí pra gente pegar o Orupu E depenar esse demônio Domingo lá no Engenhão Domingo, eu vou lá no Engenhão Domingo Tranquilão, aí tranquilão Vou chegar cedo, tomar uma cervejinha Agradeço novamente ao Ricardo Teixeira Que fez uma tabela belíssima Eu fico aqui Eu fico com frenesino, um fosquete Os meus Os bagos, pode falar bagos? Bagos é tranquilo, né? A daquela pele que envolve os bagos Ô saco Chega a ficar todo encolhidinho De frenesiva Em saber que eu vou enfrentar o time no Flamengo Com Alex Pirulito Com o Elton Imaginando o Michael Seu partindo Pedalada, grimes desconcertantes Louco Abril dominando no peito, dando balão Fazendo gol, Herrera dando os carrinhos Criminosos, cruzando na área Para o Everton que eu espero que entre Chegando fazendo gol Olha, chega me dar um negócio É isso Domingo estarei lá Encher no pote E assistir no jogo do Focão Tranquilo, ó Aqui, ó Diz aqui o Leandro dos Santos Cariuso O Jobson já deu o primeiro passo Para largar as drogas Saiu lá da Bahia Do Bahia Do Bahia E da Bahia O e-mail aqui do Vitor Bandeira Um e-mail super depressivo Vai se matando Eu já li aqui o e-mail Vitor Bandeira Valeu um três só Porque são dois e-mails É dividido em duas partes Vai, trilha, trilha, trilha Caríssimo Sou altamente depressivo E cheio de problemas existenciais Não brinca com isso não Meus entraves psicológicos Já me levaram até uma tentativa De findar minha existência Tá vendo? Meu Deus Não consigo dizer o que penso Me sinto estranho no mundo Ah Então você é um frique A vida pra mim é um fardo Qual é o seu problema? Bom A vida pra mim é um fardo pesado E difícil Em que encontro alguns doces De vez em quando Rockbola é um deles Me ajuda a esquecer O quanto odeio O meu local de trabalho Escuto o programa E o resto da programação Da ONU Eu te amo Num radinho velho Que vive tomando porradas minhas Por ficar mudo de vez em sempre Meu Deus Mas é minha distração Numa comparação Vocês me divertem Como faziam os trapalhões Escolhendo o professor Raimundo Eu não sou da Carinha Um abraço Um abraço Se você ainda estiver vivo Vitor Oliveira Bandeira Ô Vitor Então já que o Rockbola Cara Tem uma influência tão bacana Na sua vida Nós vamos te ajudar Se suicida Não 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 Tem potencial Cala a boca 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 Precisamos usar a influência Vai que ele pisca só No aboio É não Não é por aí Vai que ele pisca só Numa mãozinha Ele se suicida Gostei da ideia Da ideia do Rockbola Obrigado Os componentes dessa mesa Principalmente Lopes Maravilha Ele foi incentivado Ele sugeriu a morte Estou morrendo Adeus mundo cruel Ele tem um emprego Deve ter um carro É verdade Uma mulher É uma família Que gosta muito dele Já deve ter ganho a Copa do Brasil Mulher nenhuma dura isso não Mulher nenhuma dura um deprimido Desgraçado Sabe o que que é isso? É falta de sexo Falta de vulco De dar uma carcada de vez em quando Muito bem Vamos agora ao destaque do Flamengo Tavares Alexandre Tavares Olha a vinheta Tem que esperar Porque agora tem a vinheta Vamos ao destaque do Flamengo Tavares Alexandre Tavares Que vinheta ruim Quem que grava essa merda? Foi o... Quem foi que mandou mesmo? Quem mandou essa estrela? Alguém Quem foi? Foi o Clody Foi o Clody Tá bom não Clody Tá legal não Tá legal não Tá bom não Vai ficar tosco mesmo Manda outra Clody Que essa ficou uma merda Rapaz Que frenesico A gente sabe muito bem Conhece frenesico Ele sente que afinal de contas Há 11 anos Não ganham do Flamengo Então a gente sabe muito bem Conhece frenesico Porque sempre que você está pra ser Entubado né Você deve ficar com esse frenesico Ah eu quero Ah será que vem? Será que vem? Não vem Não vem 11 anos 11 Você sabe que isso Rockball não existia Quando o Flamengo Perdeu pra esse time do Botafogo Isso é um absurdo Isso é um... Acho que não há um recorde maior Do que esse Na história do futebol mundial Meu Deus Tem o Bahia 14 anos Você não ganhou 15 Ganhamos em 2003 Ganhamos em 2003 E o Yuri é louco Maluco Brocha Viado É maluco Maluco Ele é brocha e viado É mesmo Mas o fato dele ser brocha Levou a viadagem Exatamente Exatamente Uma coisa leva a outra Exatamente Flamengo se preparando Completo Completamente completo Há muito tempo O Flamengo não estava Não entrava em campo Assim completamente completo Completamente Completinho Completamente Estão todos os jogadores À disposição Eu gosto de tudo Completo Mas é mais caro Mas é mais caro Hoje em dia Normalmente não está no pacote básico É só no adivância É no desenrolo Tem que ser 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 no desenrolo É o mesmo preço Promoção Vini Promoção UFM É demais Olha só A sessão do UFM O UFM ponto com ponto BR Promoção lá Rio de Janeiro Você concorre A uma camisa oficial Da seleção brasileira E tem uma camisa oficial Também da seleção da Argentina Oferecimento da Cavacas Esportes Botiquedofutebol ponto com ponto BR Um abraço para o Paulinho Camisa da seleção brasileira E da Argentina Camisas oficiais Vai lá promoção UFM ponto com ponto BR Rio de Janeiro Tem camisa do Rock e Bola da Brasileira Também Estamos sorteando Camisa da Área 21 Área 21 Estilo Área 21 Ponto com ponto BR Compras online Área 21 Online Ponto com ponto BR Desculpa Estou com o catarro ainda O nariz Você colocou no destaque Essa terrível situação De Reginaldo Calma Bebê Monstro Vai dar o destaque Sobre a Reginaldo Salvando crianças Hoje ele está melhor É um herói Ele está melhor Falou da Tweet Game Vamos falar de cada vez Que a gente está perguntando Ontem se o Lopes tinha realmente Mostrado a bunda na Tweet Game Mostrou 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 Não, uma bunda não Uma belíssima bunda Diga-se É verdade Eu ando na praia Às vezes eu boto uma sunga De dois dedos Eu tenho uma sunga As vezes você vai sem sunga Não, às vezes eu vou com uma de quatro dedos Às vezes eu boto uma sunga Às vezes eu ponho uma de dois dedos Ele não pode passar em frente maior E sai de guerra Quem é que faz isso? De quem é que é? Não, então Os dois dedos são de quem? Eu como Dois dedos de largura Do lado E vou andando E vou andando pela orla ali Pela areia Passeando e tal O que é o osso disso? Lopes Que delícia Uau, uau O apoio é um Xuxu, beleza O lelá O lelá é o osso demais O lelá 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 É o francês Agora quando tu vai com a sunga De quatro dedos É um dedo De cada vez Ou são os quatro De uma vez Não é por aí não Ah não? Não é por aí não É Tony Platão e o Fluminense Boa tarde Martinúcio está reclamando Quer jogar Canção de praia De mulheres E de suruba Antônio Rogério Ih, Antônio Rogério Gostei Gostei Boa tarde Professor Meus queridos Meus queridos O que houve com o Martinúcio? Ah, está reclamado Ele quer jogar Está cansado De praia De mulheres Quem Quem não quer Que garoto Não sonha em jogar No campeão brasileiro Araújo Pensar nisso É lógico Que ele quer jogar Mas tem que conquistar Seu lugar em campo Ontem a imprensa Já tentou fazer de novo Nhenhen O Fred foi cortado E está treinando Nhenhen Ninguém está Nhenhen É, e gosto também dessa menina que tá fazendo a novela das oito agora. Não, novela das oito. Mas a novela das oito, fim de estampo. Uma que foi uma irmã mal educada na outra novela. Eu como? Esse plano também não interessa. Mas bem, há que se saber que treino é treino, jogo é jogo. Não uso há que se não. E por isso, por isso, o Fred pode treinar. Se ele estivesse jogado pela seleção, talvez o Brasil tivesse ganho. Mas ele treinou só pela parte da manhã, foi dispensado à tarde. Depensado, porque ele não pode forçar. Já está sem dores e vai jogar tranquilamente contra o time do Bahia. Muito bem. Vaguinho Vasco da Gama, boa tarde. Sim, meu querido. Vaguinho de Paula Pinto. Gostei, ó, com sobrenome tudo, rapaz. É, boa tarde, galera do Rock Ball. Amigos de companheiros de mesa de barco e grande, ó. Temos aqui que enalteceram ontem, realmente, a participação brilhante de Leandro Piscopada. Não, não é o Leandro, não. É o Leandro, não. É o Leandro. É o Leandro. É, que dicção. É expressão. É realmente sensacional. Recebi muitos elogios. Você quer que eu dê uma palinha? Vai lá, vai lá. Fala aí, fala aí agora, como é o nome? O Leandro. Leandro. Pô, o Vasco hoje, o Vasco hoje joga o... Não, o Vasco hoje, o Vasco joga sábado. Pô, foi de uma estrela, né, Díaz? Não, eu tenho problema de fezes, se não pegar de sexo. Ah, o nosso querido Ricardo Gomes, de uma semana aí terá alta, a previsão aí dos médicos, graças a Deus. O dólar também teve alta ontem. É, rapaz, o dólar. Bateu o pé a água. É. O dólar, rapaz. Bote, tu vai pros Estados Unidos e faz a festa, amigo. É, sem miséria, amigo. É, brasileiro tá com dinheiro, como diz Lopes Maravilha. Eu vou, final do ano. Que é o Araújo? Viajaremos de novo Estados Unidos Estou esperando o e-mail do cara Eu vou te falar uma parada Exatamente Eu vou acender charutos com nota de dólar Limpar o samba com dólar Beijarei na estátua da liberdade E não é um dólar não Nota de um dólar Nota de um dólar Pelo amor de Deus Então, Ricardo Gomes vai uma semana Mas também é o seguinte Você acha que o Ricardo Gomes volta a treinar? Olha, pelas informações que eu tenho Meu querido Tony As pessoas se surpreenderam muito Com a recuperação dele E existe uma boa possibilidade E aí vai depender da conversa dele com a família Porque aí é uma coisa Mas parece que os médicos surpreenderam As pessoas no Vasco Muita gente já não contava Depois eu quero fazer uma pergunta pra você Mas realmente ele está muito bem Uma semana terá alta Tem todas as condições de voltar a treinar o Vasco Agora, porque o time está muito bem É o melhor do Rio Segundo lugar Lambidinho ali, coladinho no PCC Só essa rodada Essa rodada é a rodada Não tenha dúvida disso O Corinthians tomará um pau do Santos E o Vasco empalará o Grêmio Lógico, um Grêmio fazendo um gol Pra poder ter aquela avalanche Que é aquela viadagem que eles gostam Senão eles não ficam felizes Sem um encostar o outro Que está colado na grátis Aqui em São Januário Com presença de Wagner Luiz Paula Pinto É isso que vos fala Em São Januário no sábado Bebê, seu destaque Boa tarde Cláudio Jesus Ele e o Bernardo Estão passando por gramas Boa tarde, Araújo Boa tarde Os componentes bípedes e saudáveis dessa mesa Tony Platão, meu querido As obras pararam no Mineirão também Está todo mundo querendo Mandeu dinheiro Lopes Maravilha Não são só os empresários Que estão sorrindo Os operários também querem É, não tem vinheta, não? Ele tem Saiu Cláudio Jesus É a melhor de todas Bota aí de novo Cláudio Jesus É ruim demais Ele está lento Então, por isso aí Os operários Eles pararam a obra E vão cobrar da Dilma Pessoalmente Porque ela vai aparecer lá no Mineirão Ela vai lá Eles querem cobrar dela Pessoalmente O dinheiro Eles querem mais dinheiro Queremos dinheiro Bebê, o rock e bola Defende A nossa tese que é o seguinte Deixa o gramado pronto O resto a gente vê o jogo No meio dos entulhos Com tijolo Porque ele não vai ficar pronto Vai ler a matéria hoje Dizendo que vai estar tudo pronto Até a Copa do Mundo Eu acho que vai Vai estar meio mal acabado É, vai estar isso aí O maior problema Vão ser os aeroportos aí Vai ter muitos problemas Os aeroportos Lá em Manaus Tem problema no aeroporto de Manaus No Rio é uma porcaria No Rio é uma porcaria Recife está bem adiantado Ele vem de navio Posso falar por mim Que conheço o mundo Como poucas pessoas Nesse Brasil Uma espécie de diplomata Lopes Maravilha Qual o mundo que você conhece Não, para Olha aqui É verdade Estou brincando Só não É Esqueci o que eu ia falar Nos aeroportos realmente Está uma vergonha Gente Nos aeroportos realmente Não resta a menor dúvida São uma bela de uma porcaria Muito obrigado Mas muito melhor Do que ser maltratado Por exemplo na Espanha Como os brasileiros são Quando lá chegam Parabéns Ou em Portugal Ou nos Estados Unidos Que eles só faltam Tacar o dedo no teu forex Vai, fala aí Desculpa O Sheik O Sheik falou que vai ficar No Corinthians É, mas o Sheik falou que A proposta Se vier mais um dinheirinho Ele está mandando um recado Para o pessoal da Arábia Se vier mais um dinheirinho Pode pesar E ontem No jogo No sensacional Campeonato Mundial de Rugby Que é um esporte maravilhoso Estou assistindo No jogo entre Canadá e Tonga Tonga que é uma Não é Tonga É Tonga? Ah, é Tonga Tonga da Miroga O Araújo O geógrafo Sabe Tonga é uma ilha Que tem um período Tem Tonga também A gente vai se falar dela Não, mas eu queria falar de Tonga É Tonga Então o jogo Você viu o jogo? Então você não viu Eu assisti o jogo É Canadá e Tonga Parece que é todos os resultados Que você viu Togo nem é na Togo na África A gente não conhece nada de Tonga Entende tudo Entrou um maluco peladão Mas só que o cara Depois a gente pode Se puder colocar essa foto Lá no blog O cara simulou O tamanho do próprio Bilal Porque ele entrou peladão No meio do jogo Esse campeonato da ONU Na Nova Zelândia Ele entrou E colocou uma Tipo uma prótese peniana Colocou um negocinho vermelho Aí a gente não sabe Se o cara é pintudo Ou pouco pintudo Ah, pra ele entrar disfarçado É Porque ele tem um Bilalquinha E o Reginaldo Holyfield É um lutador Lutador baiano Grande Holyfield Ele estava na cidade De Massaranduba Junto com a sua família Aconteceu um incêndio na casa Ele se queimou todo Salvando os seus sobrinhos Num gesto maravilhoso É Gol Reginaldo Holyfield Isso Aí o pessoal Os internados estão querendo Que o Luciano Huck Ajude o Holyfield Pra se recuperar Porque ele queimou Acho que 80% Vai se sair dessa Vai se sair dessa Só pra te dar informação Tonga perdeu para o Canadá 25x20 Pelo grupo A Imbecil Pelo grupo B Tivemos Escocia 15 Jorge Rússia 6 Estados Unidos 13 Samoa 49 Namíbia 12 Que jogo Samoa e Namíbia O time de Samoa Tem duas revelações Deu uma chinelada O time de Samoa Interessante Aquela boca Vamos ao destaque Do nosso convidado De hoje O ator Nando Cunha Tudo bem Nando que está com A peça Assassinato no motel Eita É uma comédia É uma comédia Boa tarde a todos Aqui da mesa Sou fã de vocês Fico no carro rindo A caramba Quando estou lá ouvindo E Flamenguista Opa Estou aí Na esperança Saiu a 8 jogos Vai sair do boxe Exatamente E um bom Esparro é o Botafogo É verdade Legal Esse é o momento Inclusive qual é o nome da peça Assassinato no motel Olha essa peça Que está onde Qual o teatro Teatro Café Pequeno O Teatro Café Pequeno O nome mesmo já disse É um teatro Que isso é isso Você tem que respeitar Nossa peça Não é legal Essa peça é sensacional Como é que ficou O Teatro Café Pequeno Nando O Teatro Café Pequeno Fica ali no Leblon Em frente ao Rio Design Center Na Ataúfo de Paiva 269 Estamos lá As quartas e quintas Às 21h30 Hoje tem espetáculo Graças a Deus Tem lotado As pessoas tem voltado Mas é uma comédia Uma comédia bacana É uma comédia Que fala sobre Essa A gente brinca Sobre essa linguagem Do cinema Desses filmes De trilha De policial Então a gente faz Uma brincadeira É uma comédia Onde a gente diz Que ninguém entra Ninguém sai Todo mundo que entra É suspeito E todo mundo que entrar Vai morrer De rir Todo mundo que entra É suspeito E tá o motel inteiro Que o cara tá no motel Tá entrando É mesmo O que é aquela lona Que matou o maluco no motel Deu o que aqui Não sei Lá em Iterói Tá presa Tá presa Tá pra ser julgado Você sabe que existem pessoas Que vão pra motéis Com amantes Atraem esposas E o pior é quando morre Que nem aquele velhinho Da rua do Rosário Aquilo é Eu tava passando na porta Vi um também Um casal Eu não entro Minha namora tá ouvindo Você sabe dessa história Que é sensacional Que o Coroa Entrou com uma Era um senhor Ele morreu Ele levou a amante Pro motel Ali na rua do Rosário E aí o motel desabou E aí ele morreu Com a amante Foi o problema Na estrutura do prédio Que o prédio do lado Tá sempre se agitando Muito Tem um prédio ali Que fica Ele fica balançando Balança muito Tem vários fatos históricos De casais que morreram Teve um radialista também Teve Você tá falando Eu não tenho rabo preso Meu rabo é som Olha aqui Mas foi uma morte gloriosa Um coroa de 70 e muduada anos Morreu lá no vucu-vucu Na pressão E não morreu no coração não Morreu porque o prédio desabou Ou se ele desabra Ele tava lá de PP Calma aí Ou se ele encorou Ele tava mandando tão bem Que o prédio caiu O caso do radialista Foi o gás Ele morreu por causa do gás É o gás Muito gás Parece que ele jogava no Flamengo Olha só Assassinato no motel Teatro Café Pequeno Tem que faturar Que hora é que? Aqui no Leblon Em frente do shopping Quarta e quinta Nove e meia Nove e meia Nove e meia Muito bem Só lembrando a Lopes aqui Que induzimento ao suicídio É crime previsto no artigo Cento e vinte e dois do Código Penal Brasileiro Pode ver com tudo Como um crime contra a vida Que consiste no Assular, provocar, incitar Ou estimular alguém Ou prestar-lhe auxílio Para que o faça Isso, mete bronca mesmo Meu nome é Vaguinho Eu moro no Mé Não, não, não Criando em Aúma Eu sou eu Eu estou acostumado Eu sou eu, não Vasco Eu estou acostumado Eu sou eu, Vasco Querido Eu estou acostumado Com esse processo Pode ir Wagner Luiz Paula Não, não Não tem o dele E o telefone Não tem o dele É Wagner Luiz Paula O telefone Assuma que é você Alexandre Araújo Pausa para o pipi Fique ligado Envie rock para 939 E assine o canal de notícias mais Louco do mundo dos esportes Rock bola